Passava a vida a ler livros das outras pessoas, também pensei que a minha vida já deu tantas voltas e que achei também que atrevi-me a escrever o livro também. Seja muito bem-vindo. No Terceira Dimensão de hoje falamos de romance em forma de livro. O terceirense, Carlos Borba, apresentou nos Passos de Conselho, em Angra do Heroísmo, a sua primeira obra baseada nas suas vivências enquanto treinador de atletas de alta competição. Carlos Borba tem um percurso profissional de muitos anos de treino de atletas de alta competição a nível internacional que agora cruza-se com uma vida literária. Sempre foi apaixonado pela leitura e pela escrita. Enquanto se dedicava ao desporto, as leitras eram sua companhia em viagens ao estrangeiro. As viagens que fiz agora pelo desporto, por todos esses países, viagens de avião, de parco, de hotéis e passar muito tempo fora, nós criamos necessidades. E há muito isolamento também. Então, eu, como passava a vida a ler livros das outras pessoas, também pensei que a minha vida já deu tantas voltas e que achei também que atrevi-me a escrever o livro também. Foram as suas vivências, os episódios de atletas que fugiam à procura da felicidade e as pessoas que o conheceu ao longo da vida que deram asas à sua criatividade. Surge assim a história de Alison, que ao completar os 18 anos decide fugir de casa por não aguentar a pressão do seu núcleo familiar e por não conseguir encontrar formas de estar e lidar com a vida. A inspiração vem porque eu tenho trabalhado com atletas de alta competição e muitos deles têm situações de estresse, alguns têm os triunfos e normalmente nós vemos as medalhas, quem ganha quem perde e há muitos que ficam no caminho. E eu, das experiências que eu passei com atletas meus ou atletas de colegas meus pelos países para onde andei, pelas convicções que andei, vivi experiências, algumas delas bem desagradáveis. E a personagem deste livro foi um pouco alertar para esta situação que existe de pressão e de algum abuso mesmo por parte das pessoas envolvidas no projeto. Terceirense de raiz, mas neste momento residente em Munique. Nem a distância o fez perder o contacto com os Açores, que agora também fazem parte da sua primeira obra literária. Jimmy deu-me uma cotovelada de amizade nas costelas e disse vou-te apresentá-la. E gritando na direção da fogueira chamou-a com um ar sério e convincente repetindo o baixar da mão convidativo Alison, Alison, chega aqui e se faz favor. Este livro o apresentei porque a protagonista principal deste livro é Alison, americano e teomava o português. Então quando se foge, não se foge para a casa do vizinho nem para o lado, foge-se para longe e ela tinha uma amiga que estava na base das lares. E depois foi a coincidência dela fugir na altura das São Joaninas. Então eu apanhei isto tudo e fiz a história e passei pelas ilhas todas e apresentá-lo aqui faz sentido pela história do livro. Eu podia ter apresentado em qualquer sítio, mas aqui eu tenho os meus amigos, a minha família, eu descrevo isto e eu amo esta ilha, eu tenho-me uma saudade sempre que estou fora por tudo isto. Então achei que a apresentação e o lançamento do primeiro livro fazia todo o sentido de ser aqui. Neste momento, o autor já está a escrever um segundo livro que garante ser totalmente diferente de felicidade à espera. É com histórias reais e imaginárias que terminamos mais um programa. Regressamos amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto